Música Elas querem beijar na boca E nós querem transar Nós come e sobe que se muda Deixa elas ligas Mas nós sempre tem uma coisa PeloAir se soltar Tem da preta e tem da roxa Pra ela se acabar Mas toma, toma Vem se estna de rio Fica louca Vem mexer na p*** Vem mexer na p*** Elas quer beijar na boca e nós quer transar Come e some que se foda, deixa ela negar Mas nós sempre tem uma coisa pra elas usar Tem da rosa e tem da roxa pra ela se soltar Toma Tom e fica louca e vem mexer na boca Toma Tom e fica louca e vem mexer na boca Toma Tom e fica louca e vem mexer na boca Toma Tom e fica louca e vem mexer na boca Toma Tom e fica louca e vem mexer na boca Toma Tom e fica louca e vem mexer na boca Toma Tom e fica louca Vai caramba, o bagulho é ser swag Toma Tom e fica louca e vem mexer na boca Toma Tom e fica louca e vem mexer na boca E nós quer transar, nós come e some que se foda, deixa ela ligar Mas nós sempre tem uma coisa pra elas se soltar Tem da preta e tem da roxa pra ela se acabar Toma Tom e fica louca e vem mexer na boca Toma Tom e fica louca e vem mexer na boca Toma Tom e fica louca e vem mexer na boca Toma Tom e fica louca e vem mexer na boca Toma Tom e fica louca e vem mexer na boca Toma Tom e fica louca e vem mexer na boca Toma Tom e fica louca e vem mexer na boca Toma Tom e fica louca e vem mexer na boca Toma Tom e fica louca e vem mexer na boca Toma Tom e fica louca e vem mexer na boca Toma Tom e fica louca e vem mexer na boca Toma Tom e fica louca e vem mexer na boca Toma Tom e fica louca e vem mexer na boca Toma Tom e fica louca e vem mexer na boca Quem vem mexer na poupa com a Tomy Fica-Luca Quem vem mexer na poupa com a Tomy Fica-Luca Vem, caramba! O bagulho é usar! Adidas de rosa, tá ligado? Olha aí, olha! Porque o bagulho é ser swag Eu sei!